Música Perca sem perder a direção Tendo a fé que um dia você vai deixar De ser a própria dor Chore, silencie, perca o chão Mas entenda que o tamanho da saudade É o mesmo do amor Não tema Falta do que for lembrar Pois lembrar é a maior prova De que valeu a pena Transforme a dor em oração Divida este peso Não é desamor deixar de chorar Mas sim um recomeço Pelo que perdeu e por você Atravesse seu luto Espero que isso lhe ajude a aprender A perder sem se perder Fale, espale Divida a sua dor É no ombro do outro Que a gente colhe Sementes de amor Não é só tristeza Não é só chorar Traga as lembranças pra vida Que acaba de chegar Transforme a dor em oração Divida este peso Não é desamor deixar de chorar Mas sim um recomeço Pelo que perdeu e por você Atravesse seu luto Espero que isso lhe ajude a aprender A perder sem se perder A perder sem se perder